Toca meu Deus, faz um milagre Eu sonhei que tinha uma escada colocada em minha vida E cujo topo que tocava o céu Eu via anjo descer e subir, e o Senhor estava sobre mim E disse, essa terra em que estás deitado, eu darei para ti E a sua descendência é como o pó da terra Estende ao ocidente, ao oriente, e também ao norte, ao sul E toda a sua família será bendita sobre a terra Eu estou contigo, eu te guardarei, serei teu amigo Não te deixarei, até que tenha se cumprido O que eu tenho de ir E quando eu acordei, eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo E quando eu acordei, eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo Eu sonhei que tinha uma escada colocada em minha vida E cujo topo que tocava o céu Eu via anjo descer e subir, e o Senhor estava sobre mim E disse, essa terra em que estás deitado, eu darei para ti E a sua descendência E a sua descendência é como o pó da terra Estende ao ocidente, ao oriente E também ao norte, ao sul E toda a sua família será bendita sobre a terra Eu estou contigo, eu te guardarei Serei teu amigo, não te deixarei Até que tenha se cumprido O que eu tenho dito E quando eu acordei, eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo E quando eu acordei, eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo E quando eu acordei, eu tinha percebido Que não era um sonho Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo E quando eu acordei, eu tinha percebido Que não era um sonho Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo E quando eu acordei, eu tinha percebido Que não era um sonho Eu saí do poço e Deus era comigo E quando eu acordei, eu tinha percebido Que não era um sonho Que não era um sonho Eu saí do poço e Ele é comigo Ele é contigo Ele é contigo Eu saí do poço e Ele é contigo Eu saí do poço e Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo A CIDADE NO BRASIL